O RACE Primeira pergunta, pinaco ou controle, Ogro? O pinaco vai te dar um buff um pouco mais forte, ao invés de ser o pinaco Focus 2, ele vira o pinaco Focus 2 em algarismos romanos. Nem sei porque está 2 aqui, era para estar 3 em algarismos romanos, que é o nível 3. Está aqui, flurry, 3 em algarismos romanos, é um buff mais forte, esse buff aumenta seus status, esse status aumenta o seu dano. O dano é propriamente dito em 15%, de cá para lá, de lá para cá aumenta em 20%, beleza? Ou você pode deixar esses buffs praticamente esquecidos e você só joga com a parte azul das suas skills com o control, e aí essas skills causam 36% a mais de dano. Vou explicar porque eu escolhi o pinaco e não o control. Primeiro, a Lance Master, ao contrário das outras classes, ao invés de ter 20, 24 skills para você selecionar 8, ela tem apenas 14 skills azuis. Então você tem menos opção. Essas skills azuis, apesar de serem interessantes, elas não tem tanto poder assim destrutivo e é por isso que você precisa de tanto buff no dano, né? Você pode reparar que algumas delas tem cooldown até baixo demais, 10 segundos, 12 segundos, são skills básicas. Eu diria que aqui você tem 4 ou 5 skills que são muito necessárias de serem usadas todas as vezes que você vem para a parte azul. Então você meio que tem que se desdobrar para fazer ela funcionar. E se você colocar muito swiftness e reduzir os cooldowns dessas skills, que já são bem baixos, você vai poder usar mais frequentemente, porém você vai começar a ter problema de mana, né? Sem. Então tem esse gerenciamento de cooldown versus mana. Já quando você troca das azuis para as vermelhas, o cooldown não importa, porque enquanto você está usando o outro 7 de skills, o seu cooldown está resfriando lá na azul, na vermelha, e aí você tem as condições de aliar as 4 ou 5 skills azuis que são muito boas a 2 ou 3 skills vermelhas que são muito boas. E aí você faz essas 8, né? É assim que a Lance Master funciona. Então eu prefiro o Pináculo por conta desse caráter de complemento que as skills têm. Mas vamos lá, porque tem uma dúvida muito importante pairando. Primeiro, Awakening. Você vai com Spear ou com Storming, né? O Spear, eu estou mostrando aqui uma build de hide, tá? A build de Chaos Dungeon muda um pouquinho e eu vou mostrar o que que muda. Mas essa aqui é a build de hide, então eu estou usando o Spear. Ele demora muito para acertar, então praticamente só uso quando o boss está deitado, tá? Mas não tem nada contra você usar também o Storming. Inclusive para PVP, para Chaos Dungeon, é a opção que você vai querer usar porque, cara, é praticamente instantâneo. Você não precisa ficar acumulando nada, enfim. O Spear eu acho interessante porque quando você está usando os buffs de lá para cá, de cá para lá, você pode ver aqui que ele tem um critical rate muito alto e aí você pode ultar e aproveitar essa taxa crítica. Ou o dano crítico para tentar dar um crítico muito grande com um hit grande só, que é o caso do Spear, tá? Já no Storming você dá vários danos pequenininhos ali, né? Isso acaba sendo dissolvido. Então essa é a minha teoria sobre usar o Spear ao invés do Storming para bosses. Chaos Dungeon é Storming e PVP é Storming. Sobre as skills azuis, vamos lá, cara. As builds coreanas e as builds que eu vi até o momento, inclusive a do Max Ho, que geralmente eu não recomendo tanto porque é um conteúdo muito genérico que a gente pega na internet, é um negócio que é muito de ponto de partida, eles pegam como core, tá? Como habilidades que não podem ser mudadas, basicamente. E não tem como discordar, tá? Eles pegam aqui o Raging Dragon Slash, que é de 24 segundos, é o seu cooldown mais longo e, portanto, a sua skill mais danosa. Raging Dragon Slash. Tem o Half Moon Slash, que é também conhecido como Skill do Tornadinho. Sensacional essa skill. Tem o Shecklin Blue Dragon, que é a skill que causa o debuff de 10% de crítico no seu alvo. Excepcional, além de dar um dano bacana. Tem o Will of Blades, que é o Gira Gira. E tem o Cutting Wind, que é essa skill aqui, que é usada com outro tripote, tá? Então, geralmente, você tem essas 5 skills que são basicamente intocáveis. E aí você tem 3 skills que você pode mexer. Uma skill que eu não mexeria é o Flash Kick, que é uma skill que, além de causar um daninho, ela tem caráter de mobilidade. Ela é bem rápida e pode salvar sua vida. Então, não mexo. O Chain Slash, por conta do dano e do caráter também de mobilidade, eventualmente. Se você tá na borda ali de uma skill vermelha, você pode dar essa deslizada pra se locomover, né? Já que a parte azul aqui, ela não tem o contra-ataque, que a parte vermelha tem. Então, eu deixo o Chain Slash. Eu gosto. Eu achei uma boa skill e eu não achei outra contraparte pra poder sobrepor o Chain Slash da maneira tão eficiente. E aí sobrou um último slot. E esse último slot, geralmente, a galera usa o Vault, tá? Level 4 Vault com o Excellent Mobility. Essa skill aqui, que é a skill de Counter da Lance Massa. Pô, você tá falando aí de uma skill pra raid? Você precisa ter um Counter? Cara, é... Precisa e não precisa. Tem classe que tem build sem Counter. Por conta do cooldown, da característica, da falta de dano dessa skill, eu optei por colocar outras coisas, tá? Não tava gostando. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou jogar sem Counter, até porque eu não sou um personagem que vou me posicionar na frente do boss. Absolutamente. Não vou me posicionar na frente do boss. Não quero ficar esperando, tá? Então, assim, eu prefiro usar uma skill de mobilidade pra sair da frente do boss, se ele piscar em azul, do que tentar dar Counter na cara dele. Então, é... Mas é uma skill utilizada. Se você gostar dessa pequena movimentação que ela dá, além do chute, enfim, você pode utilizar. É uma skill de Counter. É a primeira possibilidade. Tem coreano utilizando Stampede em Slash. Eu acho bem interessante também. Foi uma skill que eu não pensei a princípio. A base dela é isso aqui, ó. Você vai andando pra frente e batendo. O dano é maior do que o dano do Vault. E você pode colocar também uns tripodes aqui. Ao invés de, por exemplo, colocar quatro pontos só no Vault Kick, eu acabo redistribuindo e colocando sete nessa skill secundária. Então, o Stampede em Slash fica com dois tripodes de aumento de dano. Dois tripodes que te deixam bem satisfeito em relação ao aumento de dano. Tirando essa característica de você se aproximar do alvo. Então, você não precisa estar colado. Você pode começar a, tipo, bater daqui e você vai acertar os quatro hits. E é uma pancada bastante considerável. Outra skill. E vamos colocar sete pontos aqui também. O Spear Dive. O grande problema pra mim, em relação ao Spear Dive, primeiro, os tripodes não adicionam tanto dano. E a animação dele é mais longa, tá? Então, provavelmente, você não vai querer ficar zanzando na frente do Argus com isso aqui. Então, você tem, por exemplo, um Slow. Você não vai usar Slow contra Boss. Então, ou você reduz o custo de mana. É interessante, mas a mana que ele requer é 250 nem é tanto. Ou um pouquinho mais de mobilidade. Pode ser qualquer um. E o Perfect Landing, ele acerta em 260 graus em volta de você. Pra bater em boss, não precisa. O modelo é gigantesco. Você não vai errar o seu alvo. O Wide, não precisa. Você pode usar o Sturdy Armor. Te dá um pouquinho mais de resistência. É uma skill que tem um cooldown um pouquinho maior. Né? Que vai causar mais dano. São múltiplos hits. Você pode critar a parte deles. E tem também uma característica de mobilidade. Além de ter essa coisa aqui de você poder parar no meio da animação. Caso você sinta que deu merda. Então, você pode fazer a animação até a metade. E depois usar o hit final. Que é o combo, tá? Né? Ele tem essa característica de combo. Você pode usar até a metade. E depois continuar ou não. Então, é uma opção interessante. Mas eu vou mostrar pra vocês a opção que eu escolhi dentre todas. Dentre todas. Que é o Soul Cutter nível 7. E por que que eu escolhi? Primeiro, ele tem um dano bom. É um dano médio em relação a todas as outras skills que a gente viu. Ele tem alcance. Eu posso bater isso à distância. Se o boss estiver carregando alguma coisa, eu posso, né? Olha a distância disso. Definitivamente, eu não vou errar o alvo. Porque o ataque é largo. Né? Alcança. E eu não sei se vocês viram. Mas ele tem um tripode de Fire Power Control. Ou seja, ele carrega muito a sua barra. A sua barra de troca de instância. Né? E como a gente tem aí pinaco. Né? Como a gente se beneficia dessa carga. Ali com 3, 4 skills das 8. Né? Utilizando o Soul Cutter. Você já vai ter a carga máxima do seu X. No caso, meu X. Do seu Z. Né? Então, é... Carrega muito. E eu vou colocar aqui comparativamente como que carrega, por exemplo, o Spear Dive e o Stampede em Slash. Essa é a carga do Spear Dive, pra vocês terem uma ideia. Dá metade de um terço, né? De uma barrinha. E essa é a carga do Stampede em Slash. Não dá nem metade de uma barrinha. Então, pela versatilidade e pelo potencial, né? Passa da metade da primeira barra do Soul Cutter. É a minha escolha. E na vermelha, não tem muito segredo. Você tem 3 habilidades aqui, que são decentes, né? Que são as habilidades onde a gente coloca ponto. Que é o Red Dragon's Horn. O lançamento da sua lança, né? O mergulho. E o Ezinho aqui, que é o Trust of Destruction. Detalhe. Dragon Scale Defense é uma das skills mais legais do jogo. Que é uma skill de contra-ataque. Você pega metade do seu life em escudo. Então, você pode até, às vezes, de propósito, deixar o boss de bater. Ou você tá numa situação muito delicada. Lembra que eu falei da falta de mobilidade? Na verdade, da questão da mobilidade no azul. No azul, você precisa de mobilidade, porque você não tem o contra-ataque. No vermelho, você não tem tanta mobilidade. Você só tem aqui o Stoff of Pounce, né? O mergulho. Mas você tem esse quesito do glorioso contra-ataque do Dragon Scale Defense. Então, você pode abusar disso aqui. E aí, não tem segredo. Porque são seis skills, você vai usar as seis. A questão é onde colocar os seus pontos. E aí, depende muito da quantidade de pontos que você tem. Então, não tem segredo, molecada. É isso, tá? Tem uma curiosidade aqui, que eu falei do Cutting Wind, né? O tripode do Cutting Wind que mais causa dano é esse tripode aqui. Eu tô usando apenas sete pontos. Não tô usando os dez. Tem muito lugar que põe dez em Cutting Wind. Mas como eu tô distribuindo um pouco mais, quando eu mostrei pra vocês ali. Tem skill no vermelho, que eu coloquei um pouquinho mais. Então, eu distribuí o Cutting Wind por base. Seria isso aqui, ó. Tá? Mas isso aqui, pra mim, é uma habilidade que é muito melhor em área. É muito melhor numa Chaos Dungeon do que contra boss. Porque a animação dele é extremamente longa. E o seu hitbox fica na tela. Né? Enquanto você tá aqui fazendo essa animação. Se o boss bater aqui do lado do sapinho, do mocoquinho aqui. Você toma esse dano inteiro. Você vai engolir pra dentro. E não vai ser legal. Então, eu prefiro dispensar um pouquinho desse dano. Que é ali de mais 50%. E eu pego apenas esta animação aqui. Tem distância, tem alcance. E você casta a habilidade rapidinho. Você pega a sua porcentagem de barra, né? De especial. E pronto. E pronto. E acabou. E sem choro. Fica uma habilidade extremamente prática. O boss deu mole? Pum! Ataquei e acabou. Eu sugiro que vocês façam isso. A não ser, né? Na hipótese de... Ô grão, eu não quero fazer. Beleza? E pra Chaos Dungeon tem outra possibilidade aqui também. Que é o Wind Splitter, tá? Esta habilidade, ela é muito interessante. Você coloca aqui Magical Control, Flurry, Expertise. E, por exemplo, Giant Will. E ela junta os seus adversários, tá? Ela junta os seus adversários. Então, ela dá uma lambida em várias direções. E põe todo mundo na sua frente, tá vendo? Isso aqui é maravilhoso pra Chaos Dungeon e coisas do tipo. Então, são habilidades aí que você vai querer ter pra te ajudar na limpeza diária. Show de bola. Isso aqui é essencial. Isso aqui é muito legal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra ter acesso a todos os pontos, né? Todos os detalhezinhos da minha build. Se vocês gostaram desse tipo de discussão, vocês podem ir na live. Twitch.tv barra jogue como um ogro. Tô lá todos os dias a partir das 4 da tarde. E lá na própria tela da live tem uma extensão que mostra a minha personagem. Todas as gemas. Todos os tripodes. Todos os níveis. Cada nível que eu coloco em cada habilidade. Nível de PVP. Tem tudo, tudo, tudo no meu personagem. Assim como se você estivesse olhando o meu personagem dentro do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.